Música A gente acaba pensando ou até se comportando em tentar voltar a fazer o que se fazia antes de se converter. Parece que depois que nós aprendemos alguma coisa de Deus a gente acha que pelo fato de Deus ter nos abençoado a gente não precisa mais de Deus para fazer as coisas. Eu acredito que muitos aqui, não somente eu, já se pegaram assim. Aí eu aprendi de Deus, agora eu aprendi, eu sei como fazer. E aí, não dá certo. E no momento que você está fazendo, vem o próprio Senhor de alguma maneira, de alguma forma, e te redireciona naquilo que precisava ser feito e não foi. Eu quero ler esse texto com você e quero falar um pouquinho sobre ele. Livro de João, capítulo 21, do versículo 1 ou 14. Acompanha comigo essa leitura. Diz assim, Depois disso, tomou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Quer dizer, o mar da Galiléia, o mar de água doce. E foi assim que ele se manifestou. Como foi que ele se manifestou? Olha só. Estava juntos, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Então estava uma galera ali, sete pessoas. Disse-lhes, Simão Pedro, para os outros seis que estavam ali, Eu vou pescar. Disse-lhe aos outros. Os outros também falaram, eu também, nós vamos contigo. E saíram. E entraram no barco. E naquela noite, nada apanharam, nada pescaram. O versículo 4 diz assim, Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era Ele. Perguntou-lhes Jesus a eles, Filhos, tende aí alguma coisa para comer? Responderam, não. Então, então lhes disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, Disse a Pedro, É o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, Singiu-se com sua veste, Porque se havia despido, E lançou-se no mar, ao mar. Mas, os outros discípulos, Vieram no barquinho, Puxando a rede, Com os peixes, Porque não estavam distante da terra, Se não quase duzentos côvodos, Cerca de mil metros. Cerca de cem metros. Ao saltarem em terra, Viram ali, Umas brasas, Em cinza, Peixes, E havia também pão. Disse-lhe Jesus, Trazei algum dos peixes, Que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, E arrastou a rede para a terra, Cheia de cento e cinquenta e três, Grandes peixes. E não obstante, Serem tantos, A rede não se arrebentou. Disse-lhe Jesus, Vinde, Comei. Nenhum dos discípulos, Hava perguntar-lhe, Quem és tu? Porque sabiam o que era o Senhor. Veio Jesus, Tomou o pão, E lhe deu, E de igual modo, O peixe. E já era esta, A terceira vez, Que Jesus a manifestava, Aos discípulos, Depois, De ressuscitado, Dentre os mortos. Irmãos, Eu estava olhando para esta palavra, E, Pedro, Se você for procurar, Na primeira pesca, Chamada pesca maravilhosa, Jesus olhou para Pedro, E falou assim, Pedro, Estou precisando falar com o pessoal ali, Tem muita gente, Eles ficam perto de mim, E aí a minha voz, Não consegue chegar nas pessoas, Que estão atrás, Jesus precisava de um equipamento de som, Moderno da época, Aí Pedro falou assim, Para falar com o povo, É, Fechou, E eu acredito que Pedro foi lá, Colocou o barquinho, E falou assim, Jesus está bom aqui? Ele falou, Está bom, E Jesus ficou para dentro, Do mar da Galiléia, Ou Tiberídes, Que é um rio de água doce, Um lago de água doce, E, Que faz parte do rio Jordão, É abastecido pelo rio Jordão, E ali ele ficou, Distante, E ele falava com a multidão, Que estava na margem, E o vento, Que vinha do mar, Vinha da água, Levava a voz dele assim, As pessoas que estavam lá, Para ouvir, Pedro, Eu acredito, Que enquanto ele estava ali, Lavando as redes, Ele ficou prestando atenção na palavra, E aí depois que Jesus, Terminou de ensinar, Falar a palavra, A Bíblia não declara, O que Jesus falou, Mas eu acredito, Que aquilo que foi dito por Jesus, Encontrou um lugar, No coração de Pedro, No coração de Simão, E depois que Jesus, Terminou de falar, Ele falou, Pedro, Come here, Vem até aqui, Pedro, Vamos jogar a rede lá, E você vai pegar peixe, Se você olhar para a história, Muitos de nós, Quando as coisas não dão certo, A gente, Joga num canto, E vai descansar a cabeça, Para depois, E fazer a manutenção, Limpar, Pedro, Pedro não tinha pego nada, A noite inteira, Mas estava limpando a rede, Ele estava, Ele acreditava, Ele tinha fé, Que ele ia conquistar, Então, É interessante aqui, Nós não deixar nada sujo, Deixa sempre as coisas preparadas, Porque Deus pode te chamar, Para um milagre, Deus pode te chamar, Para um milagre, E se as redes, Eu fico imaginando aqui, Estivessem sujas, Talvez, Jesus falou assim, Olha, Se você estivesse, Com a sua rede limpa, Eu ia te chamar, Para pescar, E você ia pegar, Uma grande quantidade de peixe, Mas Pedro, Já tinha se preparado, Ele foi lá, Já estava ali, Com a sua rede limpa, Jesus falou para ele assim, Sobe no barco, Vamos lá jogar a rede, E se você ler o contexto, O próprio Senhor, Ouviu de Pedro, Dizendo, Olha, Nós pescamos a noite inteira, Nós pescamos a noite inteira, E não pegamos nada, Mas porque o Senhor está falando, Porque o Senhor está liberando, Uma palavra, Eu vou, Pedro era pescador, Ele vivia disso, Quem era Jesus? Filho do carpinteiro, Fazia telhado, Fazia porta, Fazia algumas coisas nesse sentido, Com madeira, Mas por causa daquilo, Que talvez Jesus pregou, Ele ouviu a palavra, De quem estava pregando, E falou assim, Eu vou obedecer a esse homem, Pegou o barco, Foi lá, E jogou exatamente, Onde Jesus pediu, Para jogar, Porque a palavra, Foi liberada, Para que fosse jogado a rede, Está certo? O que aconteceu? Ele foi lá, Jogou a rede, A palavra liberada, E eles pegaram tantos peixes, Que, A rede quase estava, Arrebentando, Estourando o barco, E afundar, Ele teve que chamar, Outras pessoas, E tudo aconteceu, Na vida de Pedro, Ele estava fazendo, O que ele sempre fez, Mas agora, Não era ele fazendo, Porque tinha uma palavra, Liberada sobre a vida dele, E você sabe, O que eu quero dizer, Nesta noite? Que nesta noite, Deus estará liberando, Uma benção, Sobre a tua vida, Que aquilo que você, Já estava cansado de fazer, E não tinha resultado, Mas Deus está nesse negócio, E você vai ter, Uma grande, Benção na tua vida, Amém, 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 Por mais que você, Também esteja dizendo, Eu vou fazer de novo isso, Alguém olha para você, E vai falar assim, Você não cansa, Não, Já deu errado, Não funcionou, E você vai fazer de novo, Mas você vai fazer, Porque tem uma palavra, Liberada sobre a tua vida, E ali, Não é você, Mas a palavra que foi liberada, Sobre você, Te deu vitória, Vai te dar vitória, Vai te dar, Aquilo que você busca, Aquilo que você, Está precisando, E as vezes, Não como o Pedro, Que só pescou a noite inteira, Mas talvez, Você já está dias e dias, E as vezes, Não consegue dormir, Não descansa direito, Não come direito, E Deus, Nesta noite, Vai te dar um sono tranquilo, E o milagre, E virá na tua vida, Porque Ele, Ele está aqui, Nesta noite, E quer, Te abençoar, Se você olhar, Para esse texto, Que eu acabei de citar, Antes da bênção, Chegar na vida, De Simão, Ele serviu a Deus primeiro, Ele fez algo, Pelo Senhor, Pela obra do Senhor, Ele não podia, Pedro, Ele tinha o barco, Ele tinha a ferramenta, Mas Pedro, Não conseguia pregar, O que que Pedro fez? Patrocinou, Ele fez algo, Para que a palavra de Deus, Chegasse naquelas vidas, Que precisavam, Aí eu volto, Para o texto, Onde nós acabamos de ler, Jesus tinha ressuscitado, Pedro estava ali, De repente, De bobeira, E falou para os amigos assim, Galera, É o seguinte, Lembra aquela peça, Que nós tivemos com Jesus? Nós caminhamos com Ele, Depois daquilo, Três anos, Três anos e pouco, Meu, Nós somos os caras, Vamos pescar, E eles foram, Achando que, Por eles ter andado com Jesus, Não precisava de uma palavra, Liberada por Jesus, E eles foram pescar, Já sabia fazer, Talvez Jesus, Falou para eles na primeira vez, Joga a rede aqui, Talvez era, Para o lado esquerdo, Sabemos tudo, O Senhor Jesus, Nos ensinou, O pulo do gato, Fantástico, Com nós, Para cima dos peixes, Não, Noite inteira lá, Só aqui, O penilongo, Outro aqui, Aí Pedro, Mata esse, Noite inteira lá, Olhando os penilongos, Nada aconteceu na vida do cara, Mas os caras, Andaram com Jesus no barco, Viu coisa acontecer, Milagres aqui, Multiplicação de pães e peixes, Andou por sobre o mar, Pedro andou por sobre o mar, Expulsou o demônio, Ressuscitou morto, Agora nós somos o cara, Foi pescar, Jogou a rede, Noite inteira lá, A rede saiu, Limpinha, E o interessante disso, Que quando ele estava voltando, Da pescaria frustrada, Adivinha quem estava na praia agora, Não estava no barco, Estava na praia, Eu fico imaginando Jesus assim na praia, Papelão hein, Me chamou para pescar dessa vez hein, Outra vez eu levei você, Dessa vez você não me levou hein, Jesus gritou lá da praia, Ei, Pegaram o peixe, Sabe aquela pergunta da, Que o marido, Às vezes não conversa com a esposa, A esposa é pouco sábia, E aí, Aquilo que o marido foi fazer, Deu errado, E aí a esposa fica nessa posição assim ó, Não falei? Isso não acontece no Brasil, Só na Indonésia, Lá para aquele lado de lá, Não falei? Jesus estava ali olhando para ele, E falou assim, Ei, Muito peixe aí, Pegamos nada, Para ele gritar, Ele estava mais ou menos nos 100 metros, É o cálculo que eu fiz aqui, Daquela medida que está ali, Aí Jesus gritou para ele, Ei, Joga o rede aí, Para o lado direito, 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 Jogou a rede, Aí, Você acha que os grandes peixes, Ficam onde? No raso ou no fundo? No fundo, Eles jogaram a rede a 100 metros, Praticamente raso, Comparado aos lugares que eles pescavam, Eles já estavam voltando, Jogou a rede, Adivinha o tamanho dos peixes que pegou, Muito grande, Aí, Quando eles pegou o grande peixe, Eu fico imaginando, Pedro assim, Foi tirar a rede da primeira vez, Foi tirando a rede assim, A hora que ele foi tirar, O peixe puxou para baixo, Grande, E o interessante de tudo isso, Que depois que, Pedro reconheceu que era Jesus, A cara dele deve ter ficado, Vermelhinha de vergonha, Porque ele não chamou Jesus, Ele tentou fazer do jeito dele, Foi frustrado, E quando Jesus apareceu, Ele foi abençoado, Jesus liberou outra palavra, Joga para o lado direito, A vida de Pedro, Só foi abençoada, A partir do momento, Que Deus liberou a palavra para ele, A sua vida, Em Cristo, Vai ser abençoada, Quando Deus te liberar a palavra, Te liberar a palavra, Te liberar a palavra, Como eu vou saber, Se tem palavra liberada para mim, Se eu não conheço esse livro aqui, As promessas de Deus, Não está no farsão, Faustão, Eu erro as vezes, Não está no fanástico, Fantástico, Não está no Netflix, Não está no Whatsapp, Não está em nenhum outro lugar, Senão aqui, Quando chegou perto, Pedro viu que era Jesus, Talvez ele tivesse camisetinha cavada, Do político da época, Ele se sentiu envergonhado, Vestiu a roupa rapidinho, Pulou na água, Saiu nadando lá, Falou, Senhor, Começou a se explicar, E nós, Não precisamos, Nos explicar para Deus, Nós simplesmente, Precisamos voltar, E tomar uma posição, Correta, Contrariando a errada, Que tomamos, O filho pródigo, Tomou uma decisão errada, Foi embora, Gastou todo o dinheiro do pai, Com prostituição, Fazendo um monte de urgias, E quando ele voltou para o pai, O pai falou para ele assim, Ah, você foi? Não, O senhor falou assim, Já que você voltou, Seja bem-vindo, Tem um anel aqui para você, Tem uma sandália, Tem uma roupa, Tem um bezerro aqui, Cevado, Gordão, Que nós matamos, Para comemorar a sua volta, Deus não quer saber o que você fez, Deus quer saber o que você vai fazer, A partir de agora que você está sabendo, Quem quer saber, E fica jogando na minha da sua cara, O que fizemos, É o diabo, É o capeta, São os demônios, Ele fica te acusando, Deus diga assim, Seja bem-vindo, Bendito, De meu, Pai, Se alguém te acusar, Ele está a serviço não de Deus, Cuidado, Ore por ele, Fala assim, Que nem o Marcelão fala, Queima, Jesus, A palavra de Deus, Continua me explicando, Que quando, Pedro tirou a rede da água, Tinha 153 grandes peixes, Ele viu que era Jesus, Que ele não tinha chamado Jesus, Ele talvez tinha achado, Que ele era o cara, Que ele ia conseguir sem Deus, E no fim foi frustrado, Mas Deus ainda chegou, Antes que ele chegasse, No fim, Da pescaria, Antes que você chega no fim, Do teu sonho, Deus vai aparecer, E vai te dar grande resultado, Por que ele está entrando na tua vida, Nessa noite? Ele arrancou de lá, 153, Grandes, Peixes, E eu fico imaginando, Porque você sabe, Que tarrafa, É aquele que você joga, Ela sai abertona, Quando você puxa, Aí você só levanta a rede, Assim, A tarrafa, Os peixes estão soltos, Porque eles são presos por uma, Um negócio que tem embaixo, Que eu não sei explicar, Também não sou obrigado a saber de tudo, Pronto, E, Mas a rede é diferente, Que o peixe, Ele entra, Enfia a cabeça lá, Então ele é obrigado, A tirar peixe por peixe, E cada peixe daquele, Que ele tirava, Ele lembrava, Puxa, Que beissada, Imagina a hora, Que ele chegou, No cem peixes, Tirando cem peixes da rede, Hum, Que coisa, Eu tinha que ter chamado Jesus, Esse peixe, Mais um peixe, Ai, Irmãos, Quando a gente faz alguma coisa, Sem Deus, Nós como cristão, Nos sentimos constrangidos, Jesus perguntou para ele assim, Ei, Pegou algum peixe, Para nós fazer aí um, Um, Um churrasco aqui, Uma grelhazinha, Vinagrete, Limãozinho, Saiu aí saliva agora, Não pegamos nada, Só que quando, Pedro chega na praia, Jesus já está com a churrasqueira acesa, Já tem um peixe lá, E já tem o pãozinho ali, Já as coisas estão armadas, E quando Pedro chega, Ele falou assim, Rapaz, Que beissada da grande, Hein? Como que esse peixe, Que Jesus está assando, Vai descer aqui agora, Porque eu estou engasgado, Com aquilo que eu fiz, E não deveria ter feito, Pedro tentou ir fazer, O que o velho homem fazia, E quantas vezes eu e você, Não desejamos, Voltar a fazer o que o velho homem fazia, Por que que eu digo velho homem? Porque não era para mais, Não era para Pedro, Estar pescando peixe, Porque Deus tinha chamado ele, Para ser pescadores de, Homens, Deus se chamou para algo, Deus se chamou para algo, E você está enterrando, Aquilo que Deus te deu, Mas nesta noite, Deus tem aqui para mim, Para você um banquete, Que você vai comer deste banquete, E você vai ser fortalecido deste banquete, E você não vai simplesmente, Voltar a fazer o que o velho homem fazia, Porque agora você entendeu, A palavra te orientou, Que você vai ser abençoado, Não porque você aprendeu, Mas porque o Senhor, Vai ter sempre uma palavra, Sendo liberada sobre a tua vida, Para que a benção aconteça, Deus quer a tua vida abençoada, Jesus no churrasco, Pedro a cada peixe que tirava, Ele ficava refletindo, Eu tinha que ter feito isso mesmo, Que beijada, Irmãos, Você já fez alguma coisa, Que depois que você fez, Sabia que estava errado, Você ficou envergonhado, Eu fiquei, Pedro então, Diante de Jesus, Chegou a pular na água, Eu fico imaginando, O mês de junho, Um mês desse assim, A água de tão gelada que está, A hora que sai aquela, Sá até fumaça, E Pedrão, Senhor Deus da glória, Olha quem, Senhor, Ele mesmo, Ai meu Deus do céu, Vou dar um mergulho aqui, Para dar um esfriado na minha cabeça, O Senhor, Você olha para a palavra, O Senhor não questionou, Pedro, Simplesmente, Pedro, Ouviu perguntas de Jesus, Mas quando ele chegou, Mesmo estando fazendo, O que estava fazendo, Que Deus não tinha liberado, Jesus não tinha liberado a palavra, Quando ele chegou, Na margem, Chegou perto de Jesus, Tinha um banquete para ele, Para saciar, A sua fome, O que que eu quero dizer com isso? Que não importa, O que você fez, Nesta noite, Deus quer que você venha para ele, Porque ele tem algo, Para te oferecer, Que vai te alimentar, Que vai te fortalecer, As duas vezes, Que Pedro, Foi pescar, A lá de Lucas, E essa que nós estamos fazendo, Fazendo a leitura, Ele só conseguiu vitória, Depois que Jesus, Liberou uma palavra, Depois que Deus, Liberou uma palavra, Sabe o que eu e você, Devemos fazer? Buscar na palavra de Deus, O que Deus já tem me liberado, Para que eu possa tomar posse, Aí você está falando, Pastor, Eu fiz sempre o que fiz, E nunca deu certo, Se Deus liberar uma palavra, Você vai conquistar, A primeira, Quando Jesus estava no barco, Olha, Presta atenção, Presta atenção, Que eu vou falar para você, Olha a palavra profética, Para a tua vida, Nessa noite, A primeira pesca, Jesus estava onde? Dentro do barco, Eles pegaram peixe, Para eles, E Deus fez com que sobrasse, Para que outras pessoas, Fossem abençoadas, A segunda pesca, A segunda pesca, Jesus não estava no barco, Não precisou de ajuda, Eles pegaram peixe, Pegaram peixe, Foi mais ou menos, Do que da primeira vez, Menos, Por quê? Porque Jesus não estava no barco, Você quer ter a sua vida, Plenamente abençoada, De ponto que você não tem onde guardar, A tua conta no banco, Não aceita mais nada lá, Porque não cabe mais, Imaginou isso gente? Pensa, O cartão de crédito, De tanto crédito que tem, Ele vai ser dessa largura, Grossura dele, Pensa, Não tem mais onde pôr número gente, Você põe o cartão no bolso, Assim ele parece que pôs madeira na água, Sabe aquele MDF na água? Ele vai assim ó, Por quê? Porque o Senhor vai estar na tua vida, A tua vida vai ser abençoada, Porque Jesus não está olhando para você, Jesus está em você, Palavra liberada, Traz bênção na tua vida, Ah, mas fulano falou, Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele morreu no teu lugar, Ele ressuscitou no terceiro dia, Então o que Ele falar, Pode até dar certo, Mas não vai se manter, Porque agindo Deus, Nada impede, Nada impede, Eu posso ter uma conquista hoje, Mas se eu não vigiar, Eu posso perdê-la amanhã, Mas aquilo que Deus te dá, Deus vai ajudar a manter, Amém? Olha só, Quero concluir, Uma coisa interessante, Eu fico parado e pensando aqui, Quando Jesus chamou Pedro, Ele estava pescando em algum lugar, Que Ele sempre estava, Eu acredito, Pela palavra aqui, Pelo contexto, Que quando Ele está pescando agora, Ele não estava mais no mesmo lugar, Que Ele estava na primeira vez, Ah, Muitos falam assim ó, Eu vou pescar em tal lugar, Quem gosta de pescar, Sabe do que eu estou falando, Porque lá tem uma curva do rio assim, Tem um rebojo ali, E ali só dá peixe grande, É verdade, Irmãos, Eu vou falar um negócio para você, Você vai cair, Você vai atender, Deus pode mandar, Tilápia, Desse tamanho, Até no rio Bauru, Não estou dizendo, Que é para você comer esse peixe, Veja bem, Eu estou dizendo, Que Deus manda, Deus tem poder, Quem olhava para aquele rio, E passava ali, Tinha que colocar um prendedor, Que não dava, Hoje você vê, Tilápias, De quilo, Aproximadamente, Nadando ali, Como que você explica isso? Deus pode, E suscitar vida gente, Deus pode transformar, Aquilo que você acha, Que não tem mais esperança, Ei, Deus quer liberar, Uma palavra sobre a tua vida, Para que você seja abençoado, Você precisa acreditar nisso, Pedro teve essa experiência, E você precisa ter, Experiências com Deus, E eu te convido, A ler esse livrinho preto aqui, A praticar, Esse livrinho preto aqui, Amém? Glória a Deus, Busque palavra liberada, Sobre a tua vida, Eu quero liberar uma, Para essa semana, Nessa semana, Você vai encontrar, Portas que você estava procurando, Resultado que você estava procurando, Há muito tempo, E você não encontrou, Solução que você buscava, E até agora você não encontrou, Mas Deus desta noite, Através da minha vida, Está se liberando uma palavra, Você vai vencer, Vencer aquilo que você não conseguia vencer, Vencer aquilo que você não conseguia vencer.